A noite vai nos levando para dentro de nós, vai nos levando. Então, se nós vamos entrando na noite ou se vamos nos abrindo para as energias da noite, muitas coisas vão se acalmando em nós. Se a gente vê a noite desta forma, não? Agora, se você vê a noite de outras formas, vai acontecer outra coisa. Tudo depende de como você está diante do que está acontecendo. A noite, esta noite física, sempre leva o corpo também a uma tendência para o repouso. A não ser que a gente tenha invertido tanto as forças e as energias em nós, que a gente vai ficando agitado. Isso é o que a gente inverteu, as forças. Mas, se a gente não inverteu nada, se a gente está dentro de um certo ritmo, que está aí no sistema solar implantado, se a gente está dentro de um certo ritmo, o cair da noite e a noite deve ir nos levando para um repouso, para uma calma. E é muito importante que a gente use este movimento de recolhimento, que a gente se recolha, faça um trabalho de se recolher, para estar afinado com o ritmo do planeta. E aí, a mente também começa a repousar. A mente também começa a repousar. E aí, vai se criando um estado de neutralidade dentro de nós, que é muito importante para nós retomarmos uma atividade num outro ritmo logo no dia seguinte. Porque se a mente repousa, e se nós então entramos à noite, o corpo dormindo, num estado de neutralidade, nós vamos despertar no dia seguinte numa outra situação, numa outra condição. E aí, vai se inscrever.